Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, com hoje mais um dia no CSGO.net Hoje eu vou estar ensinando vocês aqui como depositar via transferência bancária no novo método aí no CSGO.net Isso mesmo, manos, estamos aqui na conta do Tô Adão, vou depositar na conta dele aqui Manos, é o seguinte, tô aqui no site, entrei no site lembrando que vocês vão usar o código amigo Pra ter aquele bônus top, aquele brinde 50% mais aquele brinde top aí que vai de 8 até 500 reais aí, velho Até uma faca, e manos, já sai profitando aí, quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no link aqui, ó Depois de 24 horas você já começa a ganhar bônus Depois de 5 semanas você ganha até 15% a mais, ou seja, 65% de bônus, cara Se você depositar 10 dólares você tem 16, 16,50, se você depositar 100 você tem 165 Se você depositar 1 milhão de reais, você vai ter 1 milhão 650 mil reais pra abrir caixas Se você depositar 1 bilhão, você vai ter 1 bilhão 650 milhões, cara Beleza? Então vamos lá, guys Vamos lá, guys Escolhe aqui qual o valor que você vai querer depositar, mano Eu vou depositar 5 dólares, beleza? Aqui eu vou com um bônus, eu vou ter 7,5 Vou escolher aqui 5 dólares, vou dar um ADD to Cart, vai dar 30 reais Lembrando que você vai ter que cadastrar sua conta na G2A Os outros métodos eu já expliquei, cadastra aí, bem fácil Deixa eu remover isso daqui Pera aí, guys, estão me ligando do Distrito Federal, deixa eu ver aqui E, guys, voltamos aqui, estavam me ligando do Distrito Federal Fui ver a clara oferecendo linha de telefone, não deu certo? 29,58 Vou dar um... você cadastrou a conta aqui, verificou com o celular, tudo certinho Em um minutinho você faz isso Você escolheu aí o valor que você quer, vai dar um Continue to Payment Tô logado aqui, tá vendo? E, guys, chegou aqui na parte de escolha de pagamento Esse método de hoje a gente vai estar ensinando vocês como depositar via transferência bancária Que é o último método aqui, já ensinei cartão nacional, como parcelar Já ensinei Paypal Debitonline eu não vou ensinar porque eu não tenho nenhum desses três bancos Desses bancos aqui, beleza? Vou ensinar transferência bancária Escolheu aqui, ó, transferência bancária Vou escolher o banco, eu tenho o Bradesco e Santander Só que o Bradesco está fora do ar o dia inteiro hoje Então eu vou pelo Santander Escolheu o Santander? Vai pagar com o Santander Tem uma taxinha aqui, beleza? Transferência bancária, ela tem uma taxinha alta até comparada a Pix O Pix é bem baixinho, então às vezes compensa depositar via Pix Aqui vou colocar meu nome completo Tem que ser seus dados, a conta que você está utilizando para depositar, beleza? Os dados não podem estar errados Coloquei meu CPF, claro que vai estar borrado para vocês, né, mano? Questões óbvias E bora que agora finalizar a compra Ele vai te dar aqui, ó A agência conta para você transferir E você transferindo, você tem que salvar o comprovante Manda no seu ato, no ato da sua mãe ali, no ato do seu pai Abre o comprovante aí, fica com ele aberto porque vai ser importante Estou aqui no meu banco agora, claro que eu não vou compartilhar essa parte do banco, beleza? Porque não faz muito sentido Mas você vai no seu banco aí, qual for E você vai fazer uma transferência bancária normal Beleza? Deixa eu fazer a transferência aqui, eu já volto com vocês Pessoal, um adendo, aconteceu uma coisa aqui, ó Santander, eu fui transferir Tá vendo aqui onde tá a conta? Eles esqueceram de colocar o dígito Pode ser que aconteça Então sempre o último número Se não tiver o dígito aqui escrito O último número vai ser o dígito, tá? Aqui a conta é 130 01 29 7 O 8 é dígito Então, normalmente quando eu faço via Bradesco Ele aparece o dígito aqui Santander não apareceu Então caso o seu não apareça O último número é dígito, beleza? Só pra avisar vocês Tô aqui transferindo agora 33,05 Tem que ser o valor exato Se vocês errar um centavo Vai dar problema Tem que ser o valor exato, beleza? Não pode mandar um centavo a menos Nem um centavo a mais E quando pedir a conta aqui Na maioria das vezes é conta corrente Só a não ser que esteja escrito ali Conta poupança Mas sempre é conta corrente, beleza? Vou colocar transferir hoje Agora Nesse momento Certo? E você Eu acabei de transferir Agora eu vou abrir o comprovante aqui na tela Pra vocês estarem olhando Aí, beleza? Pessoal Tô com o comprovante aqui Agora no caso não tem Aqui eu tampei o que eu talvez não poderia mostrar Não sei, mas Tampei aqui E mano, tô aqui no Boa Compra, beleza? Depois que eu fiz isso daqui Caso você tenha perdido a página Você vai no seu e-mail Que vai chegar o e-mail com esse mesmo botão aqui Beleza? Mas aqui como eu tô deixando a página aberta Eu vou vir em Confirmar Pagamento Clica em Confirmar Pagamento Você vai pegar o número do pedido O que é o número do pedido? É nessa página aqui? Ou no seu e-mail vai ter lá também Beleza? Aqui o e-mail utilizado no pedido Isso é muito importante Você não pode colocar o e-mail errado Se não vai dar problema Tem que ser o e-mail que você utilizou Ah, como que eu sei? Vai chegar o e-mail no e-mail que você utilizou Beleza? No caso, pessoal O e-mail que eu utilizei foi esse daqui Chegou aqui pra mim Tem que Confirmar Pagamento Esse foi o e-mail que eu utilizei Então eu vou estar digitando ali Beleza? Vamos lá então Esse daqui foi o e-mail que eu utilizei Vou dar um Eu não sou robô A não ser que você não seja um robô A não ser que você seja um robô Então você marque isso daqui, beleza? Se você não for robô Você vai colocar transferência bancária Se for TED Se for de outro banco Você não vai ver se você fez do Santander Você fez do Bradesco e do Santander Mas não faz sentido Então Transferência bancária aqui Beleza? Vou dar um continuar Vai pedir a agência do DEC A agência da onde você mandou Sua agência Sua conta Deixa eu abrir a minha aqui Que eu até esqueci de deixar aberta Eu sou uma anta Beleza? A minha agência É essa daqui Eu vou tampar, né, cara? Por questão de segurança Minha conta Colocando minha conta aqui agora Lembrando que tem que ter o dígito Beleza? Não esqueça de colocar o dígito E coloca tudo certinho CPF do titular da conta O meu CPF Que foi eu que mandei Certo? Hora do depósito Importantíssimo Aqui no comprovante Vai ter a hora Tem que ser exatamente Beleza? Exatamente Senão se vai pra análise E você vai demorar pra receber Beleza? Horas e minutos Data do depósito Data do depósito Beleza? Eu vou colocar a data aqui 25 do 2021 Guys, pra quem faz Via Bradesco É diferente Esse daqui É o Via Santander Beleza? O Via Bradesco Ele vai pedir um número de documento Em breve eu vou trazer aí O do Bradesco Exclusivo Pra mostrar pra vocês Mas é a mesma coisa Só que no comprovante Vai ter um número de documento Aqui a mais Coloquei os dados aqui Dou continuar Os dados de depósito Transfereço Estão em análise Beleza? Foi pra análise Mano Normalmente Normalmente Eles falam que pode demorar Até dois dias úteis Mas na minha experiência Que eu E até mesmo o inscrito Kabum Que deposita muito aí Cara Não demora mais Do que quatro horas Tá? Nunca demorou mais Do que quatro horas Normalmente é isso A não ser que você faz Tipo duas da manhã Três da manhã Porque não é o horário bancário Então, mas Basicamente é isso Assim que cair o pagamento aqui Eu volto com vocês Pessoal Tava aqui Pessoal Oi Tava aqui assistindo Um vídeo do Felipe Fazendo o Thumb Demorou mais ou menos Quarenta minutos aí Acabou de chegar aqui Beleza? Acabou de chegar aqui A comprovação aqui Falou que foi pago Mais ou menos Quarenta minutos Meia hora aí Não demorou muito Então chegou a comprovação Você vai na G2A Aqui Você vai na sua conta Beleza? Vai clicar em minha ponte Você vai depois em Aqui Orders My Kays E já tá aqui Nosso gift card De cinco dolinho Vamos aqui pegar Vou dar um show K Vamos colocar aqui Na conta aqui Vai ser mais Cinquenta por cento Beleza Cinquenta por cento G2A card Código amigo Sem dúvida Se você ganhar Cinquenta por cento Mais o bônus Bem top G2A card Cinco dolinho E a gente ganha Aqui na hora Sete dólar e meio E Tadão Dá cal aí Vamos profitar Uma vez na vida Cara Ó cara Você sabe que minhas Calas não são boas Vamos fazer o seguinte Então Guys A gente Depostou cinco dólares A gente tem três chances Eu quero tirar o que eu depositei A gente tem três chances De pegar com cinquenta por cento Meio Ó Vamos fazer o seguinte Colocar seis dólares Aqui Vamos ver Seis dólares Cinco dólares foi o que a gente depositou Certo? Eu quero tirar o que aqui Vamos pensar aqui Cinco dólares foi o que a gente depositou Eu quero tirar essa glock É bonita essa glock Você gosta dela? Tira a pedo Seio later Seio later Boca eu já tenho Seio later? É Só B É que aí vai diminuir a percentagem Ah tá Então escolhe uma aí Vamos ver aqui É A banana ali ó Aqui Que banana aqui Vamos pegar a desert aqui ó Ou M4 Desert Desert vai Desert Conspirância Guys Se eu colocar dois dólares e meio Ó Eu tenho três vezes de quarenta e oito por cento Pra ganhar ela Se uma das três eu ganhar Eu já tenho o que eu depositei Bora lá então Ai A primeira não veio Perdemos Vamos de novo Não é possível que o Todão seja tão azarado assim Cadê? Sobe Sobe de quente Sobe de quente Aí ó Tá Cinco e vinte e seis Vai ser menos chance Bora lá Quarenta e oito por cento Não Não Mano O Todão é muito azarado Guys Tá vendo? Ah mano Não dá Vai guys Última chance Vou até botar minha conta Depois desse vídeo aqui A última chance guys A conta do Todão é muito zoada Vamos lá Trinta e oito por cento Veio Finalmente Guys A conta do Todão é muito zoada A conta desse maluco é zoada Não seja a conta desse maluco Não seja a conta desse maluco Na moral Aí a primora e perde tudo de novo Não, não Vou fazer isso não guys Cinco e vinte e seis Vamos solicitar ela aqui É gente Ó Vamos colocar uma meta aí ó Quanto comentário Eu troco de conta Que essa Que essa aí está bichada Mano O cara é muito azarado O cara é muito azarado E pra quem está ligado Já tem vídeo no meu canal Que eu gravei na conta dele já Sem ele E eu profitei Toda vez que ele está junto Você está ligado A gente limpa É Começa a sair Ah é verdade né mano O cara é o pé Cara Você lembra aquela vez Tem um negócio Que estava a gente abrindo caixa Em cal Mano E o cara estava na cal A gente estava ripando O cara saiu da cal Ganhou uma faca velho Verdade mano Porque se o cara Mano O cara é o maior Pé frio que existe Cara Precisa Digita um no chat É tweet agora Não Mas No youtube Tem comentário Ela também Mano Comentem aí Valendo mal Pifogo Sorteio Não vou nem escrever Hashtag Toda um bot Hashtag Toda um bot Pra tá Ó 30 reais Praticamente Praticamente Que a gente gastou ali Beleza mano Fora um brindizão aí Que ele vai ganhar Mais de 10 reais Aí cara Top velho Um brinde de 10 reais Então tá saindo com 40 reais 10 pro app Porque ele é azarado Porque ele é azarado Guys Esse foi o Trout Como depositar Via transferência bancária Qualquer dúvida Comenta aí É nóis Valeu Falou Fui